E aí, e aí, DJ Gênica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau no subito de cachorro No subito de cachorro No subito de cachorro E aí, e aí, DJ Gênica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau no subito de cachorro No subito de cachorro No subito de cachorro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri